Aí ó, pressão de óleo baixa e deu aqui na Nanopro também, pressão de óleo baixa Aí ó, essa aqui é embreagem cerâmica, gruda muito, eu não acelerei o suficiente E aí amigos do canal da FuelTech, tudo beleza? Eu sou o Bernardo Toledo, sou calibrador aqui das injeções da FuelTech Venho mostrar pra vocês sempre vídeos aí técnicos e serviços que eu tô fazendo aqui nos carros E nesse vídeo a gente vai falar sobre os alertas, as configurações dos alertas Aí na linha PowerFT, que é das injeções FT450 até FT600 Eu vou mostrar o que são os alertas, como configurar, as condições pra um alerta entrar, né? As condições pra ativar um alerta, os tipos de atuação dos alertas É... como configurar também uma saída auxiliar pra ter uma luz de espia aí, de alerta É... vou mostrar aqui no carro, vou provocar uns alertas pra mostrar pra vocês como são essas atuações dos alertas Como que ele vai proteger o seu motor e te alertar Vou mostrar também nos logs, como ver os alertas no log, que ocorreu um alerta no log E uma coisa bem legal aí, vou mostrar pra vocês, que eu chamo de falsos alertas, né? Às vezes entra um alerta, mas será que realmente é preocupante ou não? Eu tenho que parar na hora ou não? Eu vou mostrar algumas situações que pode gerar um alerta e que às vezes não é problema nenhum Que eu recebo muito aí de detalhes de clientes e tal, então eu vou mostrar isso também, tá? Bom pessoal, os alertas fazem parte aí do monitoramento que a injeção faz lendo os sensores E eles são configurados numa parte especial aqui do software, que eu vou mostrar pra vocês E a injeção, a FuelTech, ela é muito completa nessa parte de alertas Então tem vários tipos de alertas que você pode configurar, escolher, habilitar e configurar com os valores De acordo com o que o seu carro precisa aqui Esses alertas, eles são os monitoramentos, né? E a injeção fica o tempo inteiro monitorando e checando se algum parâmetro passou do que você setou ali nos alertas E as condições para os alertas entrarem mesmo e entrar na injeção, mostrar o alerta São, ele tem que passar por aquela condição que você setou por pelo menos 0,2 segundos Ou seja, vamos supor que você configurou um alarme de temperatura, um alerta de temperatura Se passar de 100 graus, por exemplo, da água, ele vai te alertar Só que ele tem que passar dos 100 graus por pelo menos 0,2 segundos Por quê? Isso pra evitar que, às vezes, um ruído no sinal Ou, às vezes, chegou muito próximo, mas foi rápido e já voltou a temperatura Então não ative um alerta desnecessariamente E outra coisa, outra condição para entrar o alerta Ela só entra os alertas depois de 2 segundos que o motor partiu Por quê? Durante a partida, a tensão cai da bateria E aí tem alguns parâmetros, por exemplo, a pressão de óleo Que demora alguns segundos, como é uma coisa mecânica Para subir a pressão de óleo Então, se você colocar um alerta de pressão de óleo baixa E ele imediatamente pegar após o arranque Ele vai acionar o alerta, sendo que não é motivo real Para aquele momento entrar o alerta Então, ele aguarda 2 segundos depois da partida Para poder iniciar o monitoramento dos alertas Então, essas são as duas condições para entrar os alertas E os tipos de atuação do alerta São 3 formas que você pode escolher de atuação dos alertas Primeiro, somente aviso Então, se ocorrer um alerta, ela vai somente avisar na tela Entra uma tarja vermelha, apita e vai te falar qual o alerta que foi ativado O que aconteceu Mas ela não vai atuar em nada Ela só vai mostrar somente o aviso Depois, ela pode entrar em modo de segurança Esse modo de segurança, ela vai te mostrar na tela E vai limitar o giro do motor Onde você coloca qual o giro máximo que o motor pode funcionar Durante aquele alerta Então, vamos supor que você coloque o giro máximo de 3.000 RPM E você esteja a 5.000 RPM e entre um alerta Ele vai dar corte de ignição para poder limitar o giro do motor a 3.000 Então, esse é um outro tipo de atuação dos alertas Eu vou mostrar para vocês E o terceiro tipo de alerta é desligar o motor Então, isso é um caso mais brusco Você pode escolher que se entrar aquele alerta, ele apaga o motor Então, para proteger o seu motor e não quebrar nada Não tem nenhum dano Isso é bem legal, principalmente para carro de pista Onde você está muito extremo E se ocorrer um problema, por exemplo Uma pressão de óleo abaixar Uma pressão de combustível Ou a temperatura subir demais Pressão de turbo subir demais Você pode apagar o motor também Eu também vou mostrar isso aqui no vídeo Então, esses são os três tipos de atuação dos alertas Eu só vou mostrar aqui no software Como configurar os alertas Não vou mostrar todos Porque são muitos alertas Mas eu vou mostrar o geral aqui E também o alerta Você pode configurar uma saída auxiliar da injeção Para poder fazer, usar uma lâmpada Por exemplo, igual a lâmpada de injeção mesmo De diagnóstico de injeção Você pode colocar uma lâmpada Ou serve também como espia Para carro de corrida e tal Pode colocar uma lâmpada Para sim entrar um alerta E essa lâmpada acender Então, isso é bem legal também Eu vou mostrar aqui no software Vários detalhes aqui das configurações Aqui, ó No FT Manager Aqui, na parte aqui, ó Aqui no cantinho, ó Configuração dos alertas Então, eu estou aqui na configurações gerais dos alertas Ele me dá esse quadro aqui Que tem aí as opções Aqui a limitação Em caso de você escolher a atuação do alerta Com modo de segurança Esse vai ser a rotação que ele vai limitar o motor Então, aqui no meu caso Está 2.500 RPM E aqui, se você usar uma saída da injeção Ela vai... Ela vai... Olha se ela vai ser ativada por 0 volts Ou por 12 volts Em caso das saídas amarelas E se ela vai manter a luz acesa Até uma nova partida do motor Ou se ela vai só acender durante o alerta E se o alerta sair, ela apaga Você pode escolher isso Essa saída, se você quiser configurar Aqui, ó Você vem em saídas Você pega uma saída aqui que não está sendo usada E escreve aqui Alerta Aí, ó Saída de alerta Pronto Então, essa saída aqui No meu caso, por exemplo Azul 5 Vai acionar uma lâmpada Que vai ser a... A lâmpada de alerta Quando entrar o alerta E aí, voltando aqui nas configurações, ó Todas as configurações estão aqui Nesse alerta de combustão Então, aqui, ó Eu tenho pra cada variável Eu tenho um... Eu posso escolher Se eu quero habilitar aquele alerta ou não Se eu quero habilitar a lâmpada de saída aí ou não E qual o tipo de atuação Que é aqueles três tipos que eu falei Somente aviso aqui, ó Ação Somente aviso, modo de segurança Ou desligo o motor Então, pra cada um dos alertas aqui Você pode escolher Como ele vai ser... Qual que vai ser a atuação dele independente E aí, o valor que ele vai adotar Então, por exemplo, aqui, ó Excesso de rotação Ele tá habilitado O alerta de excesso de rotação Não vai acender a lâmpada Porque não tá marcado aqui E o que que eu quero fazer? Por exemplo, eu quero Somente aviso Então, pronto Ele só vai me avisar Se a rotação passar de 8000 RPM Isso aqui, mas em caso de, por exemplo Erro de troca de marcha, né Uma redução, por exemplo Você entrar com a marcha muito cedo Ele pode passar o giro do motor Acima do seu limitador de rotação Então, vai gerar um alerta E aí, tem vários, né De injetor aberto De pressão de turbo De excesso de pressão de turbo, né Que é ótimo Porque, vamos supor Em um motor turbo Se acontecer algum problema Na Westgate Por exemplo, um diafragma furar Ou ela travar fechada Ou a mangueira Ou a Aero Keep Tiver um vazamento E fizer com que a pressão de turbo Suba mais do que você queira Você pode colocar aqui Isso é bem legal E aí, é interessante Eu vou habilitar aqui, por exemplo E aí, é interessante, por exemplo Colocar em modo de segurança Porque aí Se você tá em alto giro E entra em uma pressão de turbo Mais alta do que você O seu motor tá preparado Pra aguentar E aí, ele entra em modo de segurança Então, ele vai cortar o giro do motor Aqui, no meu caso Vai limitar em 2500 RPM Isso é bem legal É bem Eu uso bastante Aqui, por exemplo Você coloca a limite lá Por exemplo, um quilo de pressão Se passar de um quilo Ele entra aí Ele gera o alerta E entra em modo de segurança Limitando o giro do motor Então, tem outras Tem de AGT Tem de pressão de óleo elevada Pra motores aí Que tem um sistema de lubrificação alterado Que a pressão de óleo sobe muito Principalmente frio Pra te alertar Pressão de óleo baixa Esse aqui Tem alguns alertas aqui Que tem algumas configurações Um pouco diferentes Então, por exemplo Esse de pressão de óleo baixa É muito interessante Você tem as mesmas ações E aí, só que aqui Você pode escolher Se você vai ter uma pressão mínima Única Então, se qualquer momento A pressão de óleo Baixar de 0,6 bar Ele gera o alerta Aí, você pode escolher também Por RPM Aí ele abre uma tabela Aqui de RPM Ele abre aqui uma tabela Aqui, no cantinho aqui De RPM Onde você coloca Pra cada RPM do motor Qual que é a pressão mínima de óleo Isso é bem legal também É uma flexibilidade legal E por quanto tempo Que ele permite Quanto tempo mínimo Que ele vai acionar o alerta Então, se abaixar de 0,6 Por 0,4 segundos Aí entra o alerta Você pode escolher isso aqui Porque às vezes Gera um falso alarme Que eu vou mostrar pra vocês Se a rotação do motor Cair muito e voltar E aí, às vezes A pressão de óleo cai Rapidamente e volta Então, esse tempo aqui Ajuda nisso Outro alarme bem legal É essa pressão mínima de óleo Por rotação Então, aqui Eu tenho que ter Pelo menos 3 bar Acima de 3.500 RPM Pra poder Eu tenho que ter Pelo menos Essa pressão Acima de 3.500 Porque se em alta rotação Cair dessa pressão Ele me gera o alarme O alerta E aí eu posso escolher Limitar o motor Ou desligar o motor Em carro de pista E tal É interessante De EGT Temperatura baixa Temperatura alta Variação de pressão Do cárter Aí tem também Os erros Erros de leitura Por exemplo Se houver Um erro de leitura Do sensor flex Ele te avisa Se houver um erro De sensor de rotação Ele te avisa Então é bem legal Isso aí Esse batente De malha fechada Também é legal Porque se tiver Algum problema Na parte de combustível Ele vai corrigir Até o máximo Chegou no batente Ele te avisa Então é bem legal A pressão baixa De combustível Então isso tudo Ajuda a Proteger o motor São proteções E monitoramento Que isso aqui Já salvou Muito motor De cliente Eu já passei Por várias situações Que isso aqui Me ajudou muito E eu vou até mostrar Para vocês Em alguns logs Pessoal também Todas essas configurações De alertas Que eu mostrei Para vocês No software Podem ser configurados Aqui na tela Da injeção Também Eu vou mostrar Rapidamente Aqui Aqui tem uma FT450 Nesse Voyage Que é o que eu vou mostrar De exemplo Para vocês Então Aqui Você entra no menu Aqui Nesse sininho Aqui Configuração dos alertas Tudo aqui É relacionado Dos alertas Que é a mesma coisa Que estava lá No computador Então Configuração geral Olha a rotação De modo de segurança Do limitador Se vai acionar Uma saída externa Ou não Com uma lâmpada Qual que é o tipo De atuação Se a lâmpada Vai ficar acesa Se entrar um alerta Até a nova partida E aí E aí aqui Cada alerta Separado Então Você entra Temperatura No motor Se ela está ativada Ou não Se ela vai ativar A saída auxiliar E qual que é a temperatura Que ele vai Entrar no alerta Então Se passar de 100 graus Entra no alerta E aí aqui Para a direita A atuação Se vai dar só o alerta Se vai entrar em modo de segurança Ou se vai desligar o motor Então Fica todas aqui Todas as alertas Aqui Dá para configurar Tudo aqui pela tela Bacana E uma coisa Legal de falar Também é o seguinte Esses alertas De exibição Igual aqui Na pressão de óleo Está vermelho Esses alertas São independentes Daquele alerta Que eu mostrei Que estou falando Aqui no vídeo Então Esse aqui É o alerta De exibição Ele fica Você pode colocar Valores diferentes E ele fica aqui Na configuração Do painel de instrumentos Aqui O meu primeiro painel Aqui Pressão de óleo Nessa variável Você escolhe O que você quer ver Ali no painel É pressão de óleo Aqui Qual que é o tamanho dela E aqui Ah não Aqui os limites E aqui Se ele vai ter um alerta Aqui Tem dois alertas ativados Valor abaixo de 0,2 Por isso que ele está vermelho lá E valor acima de 6,8 Então se passar de 6,8 Ele também vai ficar vermelho Mas esse alerta De exibição Ele só fica vermelho Aqui ó Então eu vou mostrar Para vocês Ele só fica vermelho Igual está aqui ó Abaixo de 0,2 Fica vermelho Beleza Mas esse aqui Não é o mesmo valor Da configuração Do alerta Que eu estou falando Aqui no vídeo Esse aqui é um outro Tipo de alerta Que é bacana também Você ter essa independência E além disso Você pode ter um terceiro Ainda que são os LEDs virtuais Aqui ó LEDs virtuais É os LEDs laterais Então por exemplo Aqui ó Aqui ó Alerta de temperatura do motor Ele vai ativar Sempre que Entrar o alerta de temperatura Ou se você quiser Colocar uma temperatura X também Pode Você vem aqui E muda aqui ó Para a temperatura do motor Mesmo Aqui ó Temperatura E aí você fala Ativar acima de Ou abaixo Ou dentro de uma faixa E coloca aqui o valor Então ele vai gerar Ele vai ativar um LED virtual Com isso Esses três tipos de alertas São independentes Então o alerta do LED virtual É um O alerta de exibição Que é esse vermelho Aqui é outro E o alerta que segura o motor Que atua Que é o que eu estou mostrando Para vocês É outro Separado Então são três tipos Que você pode escolher Aqui Pessoal Agora eu vou mostrar aqui No datalogger Como ver Se ocorreu um alerta No seu log No seu arquivo Aonde que ele se encontra E vou mostrar dois logs aqui Com alertas Que ocorreram comigo Tá Então ó Aqui eu estou aqui No datalogger aí Da linha PowerFT Aqui Você vê Aonde ocorreu Algum alerta Nesse Eventos de status Aqui ó Esse botão Eventos de status Ou aqui no cantinho Também tem o mesmo botão Eventos de status Você clica aqui Em eventos de status E aí ele abre Essa janela aqui E te mostra Qual que é o alerta Que ocorreu E em qual tempo Do log E você Se você clicar aqui Ele já vai lá Ele vai com o cursor Opa Ele vai com o cursor Para o momento Que ocorreu o alerta Então ele mostra Que ficou ocorrendo Um alerta De pressão de óleo Baixa O que que é Esse alerta É Esse carro aqui Estava com um problema Mecânico Na parte de lubrificação E aí eu dei uma partida Aqui no motor E a pressão de óleo Não veio pressão de óleo Ela ficou em zero E não é problema no sensor Tá É problema no motor mesmo Então aqui ó A pressão de óleo Ela ficou em zero Como eu tinha um alarme De pressão mínima de óleo Pressão baixa de óleo Como ele ligou o motor aqui Ele contou os dois segundos E aí ele começou O monitoramento dos alertas Então ele me deu aqui O primeiro alerta Em quatro segundos e meio Quatro segundos e meio Foi dois segundos depois Aqui que o motor partiu O motor partiu aqui Em dois e meia Dois e meia Aí ele contou E aí deu o primeiro alerta Então ele ficou Como a pressão de óleo Não subiu Ele ficou dando o alerta Dando o alerta Dando o alerta O tempo inteiro aqui Então Eu consigo ver Quais tipos de alertas Aconteceram Durante a gravação Do seu log E outro exemplo aqui ó Esse aqui Foi um problema de Foi durante uma aceleração Segunda marcha E terceira marcha Num carro turbo Que tava com problema De captação Do combustível Na linha de combustível Então Tava com o nível Do tanque muito baixo E aí O carro Com o carro mexendo A bomba Captou ar Bolha de ar E aí a pressão de combustível Caiu Então eu vim aqui ó Segunda marcha Ele veio perfeitinho A sonda aqui A sonda Desculpa Em vermelho A sonda aqui Beleza A pressão de combustível Aqui embaixo Pressão de combustível Bacana Lisinha Subiu Beleza Aí ó Três Quatro quilos De pressão de combustível Beleza Passei a terceira marcha E acelerei Aí Aí ó Subiu a pressão de turbo E tal A pressão de combustível Veio bem E aí aqui Nesse momento aqui ó A pressão de combustível Cai de Quatro vírgula Dois Bar Pra Esbar aqui ó Dá pra ver essa queda aqui ó E aí essa queda Aí deu pra ver aqui ó Que a mistura empobreceu Imediatamente ó A sonda aqui ó Tava em 80 Subiu lá pra 1,30 Então Me gerou o alarme aqui ó Vamos ver qual o alarme Que gerou Aqui ó Eventos de status Aí ó Gerou dois alarmes Pressão diferencial de combustível Porque a minha pressão diferencial Como a pressão de combustível caiu A diferencial também caiu Aqui ó No tempo de 20 segundos Que é aqui ó 20 segundos E aí depois de batente De malha fechada Porque como eu tava com a malha fechada Ligada Ela como empobreceu a mistura Ela tentou enriquecer ao máximo Pra poder salvar ali o motor Aqui ó Chegou em No meu caso aqui 20% Então gerou dois alertas O de pressão diferencial E o de batente E aí como eu botei pra ele atuar Entrando em modo de segurança Como é que você sabe que ele atuou Primeiro porque ele cortou O giro do motor Ele limitou o motor E aí dá pra ver aqui ó Com essa variável aqui ó Corte Ocorreu um corte Por modo de segurança Que é esse vermelho aqui Então ele entrou O alerta E entrou em modo de segurança Aí daqui ó 90% Que ele cortou 90% Das ignições Pra poder segurar o giro do motor Ele ficou o tempo todo aqui Em modo de segurança Até o giro do motor Cair De 2.500 Que foi o meu A minha rotação limite Nesse caso do modo de segurança Então protegeu o meu motor aqui Pra não quebrar Por Se a gente insistisse aqui Ia ficar muito pobre Poderia ter uma quebra aí do motor Então são dois exemplos aqui Legais aí Que dá pra Dá pra ver pra vocês A atuação dos alertas E ajudando sempre muito aí Pra não ter danos No motor Outra coisa pessoal Como aqui eu tenho uma Nano Pro Ligada na Na rede CAN aí Com a FT450 O mesmo alerta Da 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 injeção Pode ser dado também Na tela da Nano Pro Isso aí é bem legal Pras injeções Por exemplo Que não tem tela Uma FT550 Lite Por exemplo Porque como que são dados Esses alertas Nas Lites Que não tem tela Pra você saber Que tipo de alerta é Ela só apita É só o O O alerta sonoro E aí você vai ter que ligar Fazer um log E ligar o computador Pra ver o que que tá acontecendo Mas se você tiver uma Nano Pro Você pode ver esse alerta Na tela da Nano Pro Vou mostrar aqui pra vocês Como que configura isso Então eu tenho a 450 Nano Pro Você vem aqui no menu Menu Outras configurações Aqui ó Outras configurações Aí FT2.0 A rede CAN Certo Aqui ó O Shift Lite Você pode habilitar o Shift Lite Na Nano Pro Sincronizado com a rotação Com a injeção Isso é legal E aqui ó Esse ó Alertas da ECU Aqui tá desligado Mas eu vou ligar ele Então quando der um alerta Aqui Ele vai dar um alerta Na tela da Nano Pro Também Salvou Pronto Bem legal aí Isso aí pra quem usa Injeções Sem tela Mas usa uma Nano Pro Então é uma opção Bem legal aí Pra você ter Esses alertas Também Mais facilmente E identificar O que que tá acontecendo Pessoal Eu queria falar um pouco Pra vocês agora Sobre alertas falsos Que eu chamo Eu já Várias vezes aí Clientes Eu entrego o carro E as vezes o cara Não tá acostumado E tal E ocorre um alerta Ele fica desesperado Me liga E tal Eu vou explicar aqui Pra você entender Se interpretar Se é um alerta Real de verdade Se deve ter uma importância Ou se é algum detalhe Que aconteceu Que ativou o alerta Eu vou dar três exemplos aqui Primeiro exemplo É o exemplo Que eu acho Que mais acontece Que é o exemplo De pressão de óleo Mínima É um alerta De pressão de óleo Mínima O que que acontece Muitas vezes Você setou ali A configuração Pra entrar um alerta Se a pressão de óleo Abaixar de X bar lá Só que As vezes o cliente Não tá acostumado Com o carro Ele acabou de pegar o carro É a primeira vez dele Com o carro turbo Com a embreagem de cerâmica E etc E você tem um tempo ali Pra acostumar Que com a embreagem de cerâmica Principalmente Que gruda mais rápido E é mais agressiva As vezes trepida E tal Dependendo do carro Então assim As vezes o cara Deixa É uma manobra O que que acontece A pressão de óleo Ela tá relacionada Principalmente Com a rotação do motor Porque é a rotação do motor Que toca a bomba de óleo Ou seja Quanto mais rotação do motor Mais pressão de óleo E com a temperatura do óleo Então quanto mais quente Menor a pressão de óleo As vezes o cara Uma manobra ali Ele vai arrancar E aí ele solta a embreagem Um pouquinho mais rápido Do que deveria E a embreagem gruda rápido E joga o giro do motor Lá embaixo Aí as vezes Aquela hora Que o giro do motor Você Numa arrancada Ela sai E dá aquela queda E vai ali pra 600, 700 RPM E retorna O motor não morre Só que nesse momento Como a rotação do motor Diminuiu A rotação da bomba de óleo Também diminuiu E aí a pressão cai E retorna Porque o motor não morreu Ele caiu E subiu o giro Então nesse momento Ativa um alerta De pressão de óleo Baixa Porque Por uma manobra O giro do motor Caiu muito E ativou o alerta Então assim Isso já aconteceu É só pra entender Você tem que entender A situação que está acontecendo Gerou o alerta É Toca na tela Veja o seu alerta Já saiu ou não Porque se você tocar E ele não saiu Quer dizer que Aquela condição Ainda está ativa Então isso aí É importante Aí você para Mas se você tocou E ele saiu o alerta Monitora ali O parâmetro Na tela Vê o que está acontecendo A pressão de óleo Realmente caiu Está baixa mesmo Está anormal Você conhece Seu carro ali Você sabe mais ou menos Quanto que ele tem que dar Então assim Isso aí é um Alarme falso Que acontece às vezes E não é por um defeito O motor não está Com a pressão de óleo Baixa É porque você Botou ele numa condição Que fez com que a pressão Baixasse demais Além do alerta Ou você pode abaixar O seu alerta Mas aí Você tem que entender Aí E achar o ponto Bom do valor Do alerta Também Para não incomodar Em manobras E também Ser um alerta real Quando ocorrer O segundo caso Que eu vou falar É da pressão de turbo Às vezes você coloca Um alarme Um alerta De pressão de turbo Máxima Muito próximo Da sua pressão de turbo Mesmo Então vamos supor Que o seu carro Está acertado Para um quilo De pressão E você colocou O alerta Para se passar De um quilo Ou um quilo e um Um quilo seria Limite demais Então Fica muito próximo Do que você está trabalhando Mas pode ter Alguma situação Que passe um pouquinho A pressão de turbo Vamos supor Num dia muito frio O ar está muito denso Você saiu de madrugada Alguma situação Você está num local Muito frio Pode ser que Com a densidade do ar A pressão de turbo Aumente um pouquinho Ou então Você está em um lugar De altitude diferente Você está a nível do mar Ou você está numa Uma A sua referência É uma cidade muito alta Então essa diferença Pode gerar A diferença na pressão de turbo Sim E aí pode gerar Um alerta De pressão de turbo Sendo que Não tem nenhum problema Não aconteceu nada Mas é uma situação Do ambiente ali Então é legal Você configurar bem Ali o seu alerta Para não acontecer isso E uma terceira situação Também que acontece muito É o alerta De temperatura alta Do motor Logo no pós partida O que acontece Vamos supor Que o seu motor Trabalhe ali Entre 93 95 96 graus Mas você Colocou um alerta Para 100 graus Acima de 100 graus Mas você chegou Num dia muito quente Pegou muito trânsito Desligou o carro Aí você fez Uma coisa rápida Coisa de 2 3 minutos Parado E voltou para o carro E ligou o carro Logo quando você ligou Ele deu o alerta De temperatura alta Do motor Mas por que Porque você chegou Com o carro Muito quente Você desligou ele A água parou De circular No sensor ali A água absorve O calor Do material Do cabeçote Da onde estiver E aí ele sobe A temperatura Isso é normal E aí se você Virar a chave De novo Você vai ver Que a temperatura Subiu realmente Porque a água Está parada Está tudo muito quente Então o sensor Está lendo mais alto Então você ligou O motor A água volta A circular Você vai ver Que ela fica Um tempinho alta Mas rapidamente Ela esfria Então esse Esse tempo aí Gera um alerta De temperatura alta Por exemplo Que não é real Seu carro não esquentou Não ferveu É uma situação Que aconteceu Devido a parar A circulação de água Ligar o motor Muito quente E depois a circulação De água Faz a temperatura baixar Então são 3 exemplos Que eu dou Que acontece muito Às vezes o pessoal Fica desesperado Mas não é problema É uma situação Você pode alterar Seus alertas Os valores dos alertas Para não acontecer isso Mas só para você Ficar atento E aprender A interpretar Ali o que está acontecendo E enxergar ali No monitoramento Na leitura Se realmente é real Aquilo que está Acontecendo ou não Então esses aí São os alertas falsos Bom pessoal Agora vamos começar A fazer uns testes Aqui no carro Para vocês entenderem Como é que é a atuação Desses alertas Bom então vamos lá Nesse carro aqui Eu vou provocar um alerta Eu vou colocar um valor No alerta Bem maior Só para o alerta Forçar ele de entrar E vocês verem Como é que vai ser A atuação aqui Da injeção Então vamos primeiro Aqui ó É Vou colocar um alerta De pressão de óleo baixa Então aqui ó Na configuração dos alertas Pressão de óleo baixa Hoje o meu alerta É com um valor único Então se ele abaixar De meio bar Ele entra no meu alerta Eu vou colocar um valor Aqui bem alto Para ele não atingir Esse valor Então ó Por exemplo Dez bar que seja Pressão de óleo Se abaixar de dez bar Vai entrar o alerta Que com certeza vai entrar Porque esse carro aqui Dá três, quatro, cinco bar Então vou forçar De entrar o alerta E aí aqui ó Ele tem que ficar No mínimo abaixo de dez bar Por zero, dois segundos E aí o que que ele vai fazer Só Somente vai dar o alerta Na tela Então eu vou mostrar aqui Para vocês ó Vou dar a partida Eu vou dar a partida aí No motor Pronto Aí ó Minha pressão de óleo Cinco, seis bar Aqui dá para ver Aí ó Cinco, seis bar Ou seja Ela é menor que dez Entrou o alerta Então aí ó O alerta fica E ele não sai da tela E ele também entra aqui Na pró Pressão de óleo baixa Pressão de óleo baixa Ele não sai Por que que ele não sai? Porque ele está o tempo inteiro Abaixo ali de Dez bar Então ele não sai o alerta Ok Agora a gente vai mudar O esquema aqui ó Agora a gente vai botar Uma atuação Para ele Quer ver ó Vamos entrar aqui E vamos botar ele Para limitar o giro do motor Então ó Pressão de óleo baixa Vou continuar com o mesmo valor E vou botar Modo de segurança Então O meu modo de segurança Aqui ó Configuração geral dos alertas Ele limita em 2500 RPM Então quando entrar esse alerta Ele não vai deixar passar De 2500 RPM Vamos ver se isso é verdade Aqui ó Ligou o motor Deu dois segundos Gerou o alerta Aí ele fala aqui ó Modo de segurança Entrou em modo de segurança Deu o alerta na Nanopro também Não sai E aí se eu acelerar a fundo Ele não vai passar de 2500 Que é o meu modo de segurança Aí ó Estou acelerando 2500 2600 ali Segurou o giro do motor Então funcionou perfeito Da forma que eu programei Não sai o alerta Porque ele não abaixou Não passou de 10 bar Que é o meu alerta ali Agora Vamos fazer ele Para desligar o motor Vou mostrar aí para vocês A atuação De desligar o motor E isso não só com a pressão de óleo Tá pessoal Isso pode ser com temperatura Pressão de turbo Qualquer um deles Você pode escolher Essa opção Eu estou mostrando O tipo de atuação Então pressão de óleo baixa O mesmo valor Só que aqui ó Desligar o motor Então vamos ver Ele vai gerar o alerta E vai desligar o motor Então vamos ver aqui ó Gerou o alerta Desligou o motor Pronto Aí ó Motor desligado Pressão de óleo baixa Perfeito Ótimo Para a pista Atuação Ótimo Que aí protege o seu motor Se houver alguma pressão Algum problema de pressão de óleo Ou temperatura Ou temperatura alta Ou qualquer coisa Que você deseja Só um alerta Toma cuidado com isso Porque para carro de rua Você pode colocar Quem está dirigindo Em uma situação de risco Vamos supor Uma ultrapassagem E a injeção Mata o motor Então Pode ser perigoso Então toma cuidado Na hora de configurar isso Ver o uso do carro E aí Para ficar certinho Ficar seguro Mas isso aqui é excelente Que aí protege o motor E protege Toda a sua mecânica Seu investimento Pessoal Agora eu vou tentar Fazer um teste aqui Mostrando o alerta Falso aí De pressão de óleo Baixa Que é aquela situação Que eu falei Da embreagem grudar Muito e jogar o giro Do motor lá embaixo Então vamos ver aqui Eu vou setar aqui Vou mudar meu alerta Pressão de óleo Baixa Vou colocar um valor Mais Mais altinho Aqui um pouco Vou colocar por exemplo Pressão de óleo Mínima 1,4 Acho que para a temperatura Que eu estou aqui Vai dar Só o alerta E aí Eu vou tentar Fazer a manobra Aqui que a embreagem Gruda E joga o giro Lá do motor E entra o alerta Tá Bom pessoal Então aqui eu vou simular Aquela situação De um alerta falso De pressão de óleo Baixa Minha pressão de óleo Que agora está em 1,6 1,7 Eu programei Para se cair Abaixo de 1,2 Me gerar o alerta E aí Eu vou Arrancar Deixar a embreagem Grudar mais Que é essa embreagem Cerâmica E não vou acelerar O suficiente Aí o giro do motor Vai cair A pressão de óleo Cai e gera o alerta Aí ó Pronto Chegou em 750 RPM A pressão de óleo Caiu E Gerou o alerta Só que não é um problema É uma questão de dirigibilidade Configuração de alerta E etc Então é isso que acontece Se eu arranco com o carro Normal aqui Do jeito que tem que ser Ele não gerou alerta Pronto Agora eu vou tentar Mostrar para vocês O alerta da temperatura Pós partida Eu estou aqui em 90 graus Em torno de 90 graus Deixa eu ver a minha temperatura Do motor aqui Está acima de 100 graus Mas eu vou botar um pouco menos Eu vou botar 95 Então eu tenho aqui agora 89 graus Vou desligar o carro Esperar um pouquinho Para ver essa temperatura subir Tá Vou deixar aqui Está 89 Aí 91 já está subindo Eu vou deixar gravando E vou mostrar para vocês Aí pessoal Desliguei o carro Estou deixando gravar A temperatura já subiu Até 94,7 Eu tinha colocado o alarme Para 95 Vou colocar para 94 E aí Eu vou Vou simular Que eu cheguei agora No carro Não importa a temperatura Eu desliguei o carro Por uns minutos E a temperatura subiu Estava 89,90 Subiu para 94 Agora eu vou ligar o carro Vocês vão ver Como é que vai cair rápido A temperatura E vai me gerar o alerta Aí gerou o alerta Eu coloquei acima de 94 Só que não é real Olha lá Olha como é que ela vai cair rápido Agora porque a água Volta a circular Aí ó 9,3 9,2 Aí é 9,3 9,2 Vou tirar o alerta aqui 9,1 90 Cai bem rápido Porque a água volta a circular Mas isso não é um problema Então tem que ficar de olho aí Na configuração do seu alerta E como é que o seu motor comporta também Vou mostrar para vocês isso aí nos logs aqui Só de curiosidade Bom pessoal Para fechar Vou mostrar aqui para vocês Os logs desses testes Que eu fiz aqui para vocês no carro Então ó Primeiro aqueles três testes De mostrar no tipo de atuação né Liguei o motor Somente alerta Liguei o motor A pressão de óleo não estava o suficiente Para chegar naqueles 10 bar Que eu tinha programado Aí ele entra aqui o alerta A pressão de óleo baixa Em 8 segundos E se mantém Só que aqui ele não faz nada Então o motor continua ligado Mas está com o alerta ativado No segundo teste Que eu fiz em modo segurança né Então eu dei partida A pressão de óleo não atingiu O que eu tinha programado Ele deu alarme de pressão de óleo Ficou com alarme E entrou em modo segurança Então ele limitou o giro em 2500 RPM E aí aqui eu acelero o carro Eu acelero o motor Só para mostrar aí para vocês Que ele não passa Então aqui está o acelerador abrindo E aí aqui o giro do motor limitado aí ó 2690 Fica ali É normal ele passar um pouquinho Porque tem uma inércia né Mas então ele limitou o giro do motor E aqui mostrou o modo de segurança Cortando a ignição Para segurar o giro do motor E em terceiro O mesmo alarme Só que aí ele desliga o motor né O motor liga aqui Ele não atingiu a pressão de óleo Deu o alerta E aí ele vai E mata o motor aqui ó Em sequência ele mata o motor Então ele desligou o motor Beleza Agora os outros dois testes Aqueles alarmes falsos proposital né Então eu estava com o motor em marcha lenta Dei muita embreagem Não dei acelerador Aqui ó O giro do motor estava na marcha lenta 1070 aqui Aí quando eu dei muita carga aqui no motor Para ele arrancar Para o carro arrancar O giro caiu a 700 RPM E aí a pressão de óleo aqui embaixo Que estava em 1.6 Meu alarme é 1.2 tá Caiu aqui ó Para 0.96 Ele acompanha o giro do motor O giro do motor caiu A pressão de óleo caiu E aí gerou o alarme Aqui ó Dá para ver aqui ó Pressão de óleo baixa em 14 segundos Que é exatamente aqui ó Dá dois cliques aqui ó Olha lá Aqui é onde caiu Ele gerou o alarme Que foi falso Porque quando eu subi o giro do motor de novo A pressão de óleo subiu Então por isso que eu chamo falso E aqui o teste da temperatura né Eu desliguei o motor Aquela hora 89 graus 90 Com ele desligado eu deixei gravando ó Durante 3 minutos 4 minutos quase aqui ó Olha a temperatura do motor Porque como parou de circular a água A temperatura do motor subindo ó 91 93 94 Chega aqui quase 95 Aí eu mudei o alarme para 94 Só para mostrar né E aí eu vim aqui E ele começou a estabilizar a temperatura Se esperasse mais tempo Ela ia começar a cair Mas aí eu liguei aqui Vamos supor que você deu uma parada de 3 minutos E já voltou para o carro E eu liguei de novo o carro aqui ó Aí ele deu o alerta ó Aí ó Temperatura elevada Em 220 Aí ó Exatamente aqui no pós partida Só que aí o que eu falei com vocês Rapidamente a temperatura despenca ó Temperatura por quê? Porque a água volta a circular Então ele despenca a temperatura Então isso também é um alarme falso É... Tem que tomar cuidado aí Pode ser num dia muito quente Pode ser numa situação diferente Ou o valor do alerta Tá muito próximo Do que o seu motor Trabalha ali Então fica esses... Esses aprendizados aí De alertas falsos Que eu chamo né Bom Espero que vocês tenham curtido o vídeo É... Deixe seu comentário Seu like E até o próximo Valeu! Tchau! 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 Obrigado.